Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no meu Insta, eu faço votação, ou eu aviso qual vai ser o vídeo, segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, e por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? Enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos lá. E hoje, como vocês estão vendo, o vídeo é de teoria, e a teoria de hoje é, e se a Grécia ainda fosse uma monarquia, e essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, pra quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou uma moldada de uma maneira plausível pra que nossa teoria aconteça, nada é, ah, aconteceu, porque eu quis, entende? E também eu sempre pego, né, os 3 principais fatos, né, mais importantes, mundialmente falando, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e por último, né, como, a conclusão, como é que seria nos dias de hoje, beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo, e obviamente, né, vou precisar dar aquele contexto pra vocês. Bem, durante muito tempo, né, a Grécia, ela acabou sendo uma monarquia, só que aí, né, estourou a Segunda Guerra Mundial, a invasão italiana na Grécia, e ela acabou virando uma república, né, e um dos principais, uma das principais pessoas que colaboravam, né, com o fascismo italiano e com o nacionalsocialismo alemão, era um cara chamado Giorgios Papodopoulos, né, perdoei a pronúncia, mas é um pouquinho complicado, mas depois eu vou falando com mais naturalidade. E esse cara foi uma figura um tanto controversa, né, porque de início ele se opôs à invasão ítalo-germânica na Itália, na Grécia, mas depois ele acabou virando um colaboracionista ali, né, pra ele ter o seu ganha-pão. Então, né, passou-se um tempo, em 1967, né, esse cara basicamente ele restaura a monarquia, fazendo assim o Império da Grécia, né, o Reino da Grécia, que foi de 1967 a 1973, e com Giorgios Papodopoulos no poder durante todo esse tempo, e em 1973 ainda, né, ele tenta ali basicamente dar um golpe de estado onde ele se nomeia como o rei, como o poderoso ali, o líder. Então, ele basicamente, né, fica lá no poder durante um tempo, aí ele tenta fazer uma espécie de ditadura militar, aí ele é deposto do poder, e a Grécia passa a virar uma república. Mas como é que seria se a Grécia nunca tivesse deixado de ser uma monarquia? Então, é isso que nós vamos ver na teoria de hoje. E bem, como vocês estão vendo, nessa teoria nós temos dois inícios. O início da Segunda Guerra Mundial, da invasão ítalo-germânica na Grécia, e o início na Guerra Fria. Então, vamos fazer o início da Guerra Fria. Giorgios, né, ele tenta dar, ele pensa direito antes de dar um golpe de estado, e ele começa a fazer uma, analisar, né, que se ele tivesse, que se ele não tentar mudar nada, ele pode ali ficar no poder, mesmo que alterando as coisas ali ilegalmente, em vez de tentar fazer um negócio armado e bem indiscreto. Então, não vamos tirar a junta militar aí que teve em 73. Então, as pessoas insatisfeitas aí, sim, com o Império da Grécia, né, com o Reino da Grécia, e acabam juntando forças ali pra tentar dar um golpe de estado e transformar a Grécia numa república. Só que Giorgios, a partir daí, ele vê que tentam dar um golpe de estado nele, e aí sim, ele declara lei marcial, podendo ficar no poder legalmente até toda essa treta acabar. E como é que seria isso? Afinal, teríamos uma monarquia brigando com republicanos. Vamos lá. Eu acho que, muito provavelmente, né, a Albânia poderia apoiar os republicanos, né, a Turquia também, e a Romênia e alguns países ali, né, do bloco soviético, que fazem fronteira ali com a Grécia. Justamente pelo fato de que, com uma república, é muito mais fácil você colocar um político de esquerda, que é um político comunista, alinhado ali com a ideologia dos países vizinhos, né, e como nós estamos falando dos Balcãs nos anos 70. Então, tem aí a Iugoslávia, tem os países aí do bloco soviético, a Romênia, a Moldávia, a Hungria, enfim. Países aí que fazem fronteira com a Grécia. E temos a Turquia também, que não é um grande aliado aí, não é o melhor vizinho ali que se pode ter, né. E para apoiar a monarquia, o Império da Grécia, nós teríamos a Inglaterra, a Alemanha Ocidental, a Itália, né, mais ou menos aí esses dois, e também, bem muito, mais ou menos, os Estados Unidos, e bem ser incapaz até mesmo dos Estados Unidos acabarem vendendo armamento para os dois. Mas, né, obviamente, né, como eles teriam essa rincha aí com os turcos, por ser muçulmano, essas coisas todas, e com os comunistas na Iugoslávia e na União Soviética, então, os Estados Unidos ali, basicamente, daria um forte apoio para eles. E, obviamente, né, alguns países aí da União Europeia, da Escandinávia, talvez até mesmo a Finlândia, por saber como é compartilhar a fronteira ali com a União Soviética. Então, esses países aí sim poderiam dar uma força ali para o monarca Giorgios Papoldo Polos. Só que quanto tempo aí duraria esse conflito? Vamos colocar uns três anos aí, uns dois anos e meio, três anos, já terminando em 1975, 1976, com a monarquia ganhando. E, a partir desse momento, né, muitas, muito provavelmente, né, os outros países que fazem fronteira e não são aliados ideologicamente, né, com a Grécia, vão pedir uma zona desmilitarizada, vão querer pedir para que alguém fique vigiando a fronteira. E, como nós estamos falando de Guerra Fria, o negócio ia ser relativamente tenso. Ah, Bruno, mas nesse tempo a Grécia já fazia parte da OTAN, beleza? Mas isso não muda o fato que ia ser tenso. Aliás, ia ser até pior. Então, alguns países poderiam observar diretamente, né, como, por exemplo, a Inglaterra, né, poderia fazer, tá ali na Grécia, justamente para eles ficarem de olho e, né, para já ter um outro país ali da OTAN muito mais forte, militarmente falando, que é a Grécia, fazendo ali um peso e dando uma certa intimidada em quem pensar em invadir a Grécia. E até mesmo a própria Turquia, que sim, faz parte da OTAN, mas eles têm ali suas rinchas pessoais e históricas, né. Tá, beleza, o conflito civil acabou entre os republicanos e os monarquistas, mas e o Jorge e os papodopoulos? Já está na hora deles sair, correto? Correto. Mas isso não impede da Grécia também, de início, ser uma monarquia absolutista. Afinal, o conceito é Guerra Fria e ele pode alegar muito bem que, se ele sair daí, os outros países podem ver o próximo líder ou o próximo rei como um rei fraco. Então, seria melhor para ele estar no trono até, basicamente, a Guerra Fria acabar, o que convenhamos, né, é o que todo mundo fala, mas nunca sai. Então, com isso, ele ficaria no poder, seria uma monarquia absolutista, e seria algo feito por debaixo dos panos, não seria um negócio totalmente explícito. O que poderia acabar gerando diversos incidentes, né, e algumas revoltas, protestos violentos, o que acabaria sendo a desculpa perfeita para ele acabar ficando no poder o tempo que fosse necessário, com a desculpa, estou contendo as rebeliões, estou contendo todos os conflitos, e estou contendo o comunismo. Sim, ele poderia falar que aquelas pessoas que estavam protestando eram comunistas e eram pessoas nojentas. E isso para o Ocidente, naquela época, até poderia não cair bem. Até poderia pensar, hum, eu sei o que você está fazendo aí, viu, mas a gente vai fazer uma vista grossa porque a gente sabe que você não é comunista. Então, seria aquilo, eles fariam uma vista grossa até o final da Guerra Fria. E a partir de quando a Guerra Fria acabasse, em 1990, 1989, 1989, 1990, aí sim, eles passariam a ficar de olho nesse cara. Mas como Jorge dos Papodopoulos acabou falecendo em 99, então era capaz de que já, bem nos anos 90, ele já estivesse um tanto quanto velhinho, já idoso, então seria a desculpa perfeita, né, para ele sair do poder, para ele abdicar ou para atirar em ele. E aí, com isso, poderia entrar um outro monarca. E esse monarca aí, por já estar acostumado com um cenário mais calmo, um cenário mais tranquilo, a Grécia poderia virar uma monarquia constitucional e que poderia ser, basicamente, igual a Inglaterra hoje em dia, igual a Espanha, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você inscrito que me pediu essa teoria, curte aí, comenta aí se você curtiu ou não. Comenta aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comenta aí a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar, né, mas por favor, só dá aquele crédito. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Dá aquele apoio, por favor, é necessário e faz a diferença no canal. E passa para o seu amigo que gosta de monarquia, para a sua amiga, para a pessoa que se identifica como ela quiser. Fala assim, mano, imagina se a Grécia fosse uma monarquia atualmente, hein? Como é que será que ficaria a Constantinopla, hein? Como será que a Turquia ficaria? Será que a Turquia apoiaria um golpe de Estado? Será que a OTAN aceitaria eles? Como seria a relação deles com a Inglaterra? Beleza? Mas, enfim, né, curte, compartilha, se inscreve, curte a página do canal no Face, e vê os outros vídeos do card de inscrição. Falou e fui! Falou e fui!